Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste sábado, rezamos com você e por você Com o Salmo 17, assim elevamos nosso coração a Deus Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação Sois meu escudo e proteção Em vós espero O salmista faz uma declaração de amor a Deus, dizendo que ama o Senhor e nele encontra a sua força, seu rochedo e refúgio E nós sabemos que é o Senhor quem sustenta a nossa vida, principalmente quando passamos pela tribulação e pela cruz Mas nossa esperança está guardada nele Por isso agora, rezamos Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este sábado, ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo, crucificado, não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós Faz isso pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo é incisivo e chama a atenção da comunidade dos Gálatas Porque eles receberam o Evangelho de Jesus que foi pregado E eles ali, diante dos olhos, tiveram a oportunidade de ter a verdadeira fé Mas passado um tempo, se desviaram E então voltaram a antigas tradições e acreditaram em falsidades A vida do cristão também pode cair no mesmo erro que a comunidade dos Gálatas Às vezes, nos dias de hoje, nós podemos começar a pensar que não existe mais a verdade Que tudo é relativo Que o que importa é o estar feliz E assim, tudo bem, vou fazer a vida Estas são mentiras que o mundo está plantando em nossos corações Muitos começam a considerar assim Ah não, o que importa é eu fazer a caridade Não preciso mais nada Cuidado Aqui a caridade sim É o maior bem do cristão É a maior virtude do cristão Porém, a caridade deve ser vivida num contexto de fé Na pessoa de Jesus Não há verdadeira caridade se não for esta Em Jesus Cristo, nosso Senhor Que nos ensinou o maior ato de caridade que a humanidade já viu Que foi o alto da cruz Por isso, tomemos cuidado São Paulo fala assim à comunidade dos Gálatas Vocês são insensatos? Quem que vos enfeitiçou? Cuidado também para que na sua vida você não seja enfeitiçado pelo mundo E comece a levar a vida fundamentada apenas nos prazeres e nas coisas passageiras do mundo Saiba você fundamentar a sua vida em Jesus e na sua cruz Cuidado com as propostas do mundo Que lhe apresenta uma alegria passageira Que lhe apresenta um mar de rosas que não é verdadeiro Assuma o compromisso de seguir a Jesus Façamos agora o nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste é perfeito Vivo sinceramente a caridade num contexto de fé? Escolho a cruz ou os prazeres do mundo em minha vida? E vosso Vigem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Neste sábado, unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus 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 Boa noite, meu Jesus